Oração a São José Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar esta oração rezando três ave-marias em honra à esposa de São José, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho. Obtende-me a graça de trabalhar com o Espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando com uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo. Tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem obtido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste deste erro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Patriarca São José, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Patriarca São José, rogai por nós que recorremos a vós,